Salve, salve galera! Aqui é o House e bem-vindos a mais um episódio da nossa série TopCraft, a série mais top do YouTube. Bora jogar? Bom galera, vocês estão vendo, eu estou de House, Indiana House Jones, que hoje a gente vai fazer alguns trabalhos. Já deu resultado aquele cartão que a gente fez nos episódios passados, certo? Um cartão de trabalho oferecendo nossos serviços pra galera. Vamos lá galera, vamos passar na nossa caixa de correio pra ver se a gente acha alguma coisa, tá ligado? Quero te contratar pra uma missão, a Yu. Vamos pegar o pedido da Yu aqui, que ela tá contratando a gente, mano. Então vamos ver se ela tá por aqui pela cidade pra gente já falar com ela já, que eu lembro que eu vi ela aqui, ó. Vamos conversar com ela, vamos ver o que é que ela quer, cara. A Yu é perigosa, vamos ver. Então, eu trouxe aqui o papel aqui, foi tu que mandou esse bilhetinho lá? Ah, eu não sei do que se trata, mas eu creio que é confidencial. Então vamos tratar aqui dentro, aqui ó. Porque tem muito espião na cidade, hein. Vamos, em breve nós vamos ter... Não, 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 vamos lá no bar, pelo amor de Deus, aqui não é seguro não, tá louco. Aqui não? Não? Não, vamos no bar, vamos no bar. Tá bom, tá bom. Vamos lá no bar. Aqui ó, aqui, aqui nesse cantinho. Certo. Ross, eu tenho um trabalho pra você muito importante, cara. Ô meu Deus do céu. Eu preciso me vingar desse prefeito maldito que tá incriminando as minhas amigas, minhas craft girls. Mas você não deixa o prefeito em paz, hein, mulher. Pelo amor de Deus, o prefeito é bom, o prefeito é bom, é um homem bom. Que homem bom? Ele botou provas falsas lá pra incriminar nós, que ele não tinha prova, que a gente falsificou nada não. Ô meu Deus. Então assim, Ross, vou te falar aqui, tá? Eu preciso que você coloque uma faixa muito gigante, assim, naquela prefeitura, falando fora, porra, porra, entendeu? Uma coisa que não dê pra ele tirar, um negócio que fica estampado pra todos os moradores de Top City, Vila Torperson e agregados. Você não tá me pedindo isso, ó, porra, eu sou um homem de confiança do prefeito Apu. Como é que eu vou fazer isso? Ah, mas você não falou que ia fazer o trabalho? Eu vou te pagar bem, rapaz. É, eu tô precisando muito. Vou te pagar bem, rapaz. Pior que eu tô precisando muito e eu tô topando qualquer trabalho, como tava lá no cartão, né? Mas, ó, eu quero uma coisa bem grande, uma coisa gigantesca, uma coisa que, nossa, ele olha assim e fala, vou sair da presidência. Eu vou fazer, mas é com um pouco de dor no coração, porque eu guardo o prefeito Apu. Eu não sei por que vocês não gostam dele, eu guardo o prefeito Apu. Ai, ai. Queima no fogo do inferno, seguidor do Apu. Isso, calma. Ó, eu só vou fazer, porque eu tô precisando muito, tá? Yes! Nunca estive aqui, nunca estive aqui. Nunca falamos, nunca nos falamos. Essa gente inventa cada coisa. Aí, pessoal, vocês viram aí? A Yu, que é a pessoa que é mais contra o nosso querido prefeito Apu, pediu uma missão quase que impossível. E como eu tô precisando, eu me disponibilizei a fazer, né? Desde a hora que eu fiz aquele cartão que aceitava qualquer emprego, qualquer serviço. Então, a gente tem que cumprir, galera. Senão, a gente vai começar a perder clientela. Um vai falar pro outro que o House não cumpre as coisas, né? E a gente vai acabar perdendo cliente. Então, eu tive uma ideia de fazer o seguinte. Fazer um avião voando em cima da prefeitura com a faixa contra o prefeito Apu. Vamos colocar as coisas em ordem, vamos pegar os materiais e vamos ver uma melhor posição pra gente colocar esse protesto lá pra dona Ayu, né? Vamos lá, galera. Vamos separar aqui os materiais. Deixa eu pegar aqui nossas... Sugar Box. Pega a nossa Sugar Box. Olha que maravilha. Oxi. Vamos levar bloco de quartzo, tá? Vamos levar também concreto, cara. Concreto, concreto amarelo e concreto verde. Faz pelo menos um packzinho de concreto verde. Levar janela também. Concreto verde não. Concreto lima, né, mano? E eu acho que é só isso aí mesmo, galera. Vamos passar ali na loja ali. Na loja ali não. No molhador de concreto. Bom, vamos lá, galera. Agora sim a gente molhou aqui tudo. Beleza? A gente tem quartzo, tem tudo. Vamos pro... E pronto, galera. Tamo aqui no local certo. Do ladinho da prefeitura. Do ladinho aqui, ó. Aqui, ó. Peguei aqui um montarel de bloco. Eu quero subir mais ou menos na reta da prefeitura. Deixa eu subir aqui, galera. Uns 60 bloco, mano. 60, 50, eu acho. Vamos pular esse aqui. Vamos começar o avião um pouquinho mais pra frente ali, ó. Mais ou menos na metade da construção aqui, ó. Deixa eu ver se aqui tá bom. Nossa, mas é bom fazer uma plataforma, porque depois eu não vou conseguir voltar pra cá, né? Ah, aqui eu acho que tá legal, hein? Bora, galera. Partiu, então. Time-lapse do avião. Bora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Caraca, que maneiro, velho. Dá pra entrar. Calma aí, deixa eu tentar entrar. Vai, abre. Aí sai pelo fundo. Acho que só tem um botão no fundo. Tá, tá, tá. Calma, calma. Eu fiquei pensando, igual eu tô preso. E tem uns cadeirinhas pra sentar aí, ó. Pra levar elas embora. Ah, verdade, né? Calma aí. Deixa eu sentar. Dá pra sentar aqui. Aqui não dá, não sei porquê. Tem um lugar que não deixa sentar. Estranho. Ó, mas isso aí. O que é esse avião gigante ali, mano? Então, seu prefeito. A história longa, longa história. Esses vândalos, esse pessoal que fica azarruaceiro aí, que destruíram a estátua do prefeito e tudo. Teve um deles, safado, ordinário, que me contratou pra fazer um protesto na frente da prefeitura. Era pra fazer uma fase de protesto, mas vamos chegar ali pertinho ali, do avião? Eu quero que o prefeito leia o que tá escrito lá. Peraí. Não! Não vou. E o Bapu 2022? Aí, ó. Era pra falar fora Bapu, fora por nada. Prefeito Bapu tem que ficar até 2022 aí, ó. Muito bom, mano. Aí, genial, Raul. Aí sim. E aí, gostou, prefeito? Cara, aprovadíssimo, velho. Muito bom. Vamos começar a fazer a campanha já, hein? Vamos começar a fazer a campanha já, prefeito. Pra 2022. Ah, boa, boa, boa. É isso aí, mano. É isso aí mesmo. Eu vou ver se eu reconstruo a minha estátua ali, porque ela tá meio, né? É complicado essas histórias, mano, te falar, hein? Bom, tá bom, prefeito. Então, beleza. Eu vou... Agora me viro com elas lá, mano, mas... É. Tomara que não aconteça nada comigo, não. Qualquer coisa, se eu for ameaçado, eu venho aqui falar com o prefeito, hein? Não, fica tranquilo. Fica tranquilo, Raul. Pode ficar tranquilo. Me diz uma coisa. É... Você conseguiu os tridentes que faltavam ou ainda não? Tá faltando um só. Um só? Um só. Boa, boa. Quase conseguindo tudo. Ah, não. Show demais, Raul. É isso aí. Quando você conseguir, então, você me dá um zap. Demorou? Demorou. Valeu, prefeito. Valeu, mano. Aí. E é isso, galera. Finalizamos aqui a nossa homenagem ao nosso prefeito. Jamais eu vou trair o prefeito, galera. Jamais. Nem que a minha cabeça estiver em jogo. Eu não vou trair o prefeito. Certo? E é isso. Viva a Poo 2022. Vote a Poo e tenha um futuro melhor. Certo? Agora a gente precisa se curar dessa catapora, né, mano? E é isso, galera. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês estejam juntas e divertindo com a série. Vejo vocês no próximo vídeo. Abraço e valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!